Oi, tudo bem? Eu vou mostrar pra você como você pode abrir uma conta de Gmail. É bastante simples e intuitivo. Basta você prestar atenção aqui na tela que eu tô mostrando pra você. Você vai no site google.com e coloca Gmail, seleciona a opção, aparece essa página aqui que tá na sua tela. E aí você vai criar uma conta. Apesar da tela estar em inglês, é bastante simples. Na verdade, você vai colocar o seu nome, primeiro nome, depois o seu sobrenome e você vai colocar um nome como você gostaria de ter seu e-mail. No caso aqui eu tô botando o meu nome pessoal, né? O nome da minha pessoa. Mas você pode criar um Gmail com o nome do seu negócio, ok? E o que vai acontecer? Quando você for colocar aqui uma senha, que aliás você pode aqui no olhinho acusar pra ele mostrar qual é a senha pra que você possa lembrar dela. Ok? O que vai acontecer é, quando você apertar next, que é próximo, ele vai dizer se alguém já está usando esse nome. E ele vai fazer algumas sugestões aqui em azul. Vou mostrar pra você aqui com o meu mouse. Olha, disponíveis. Então vamos lá. Vamos dizer que eu escolho a Vale Adriana 42. Lembrando, eu tô mostrando pra você uma simulação com o meu nome pessoal, mas você pode e deve colocar uma conta do seu negócio. E aí você clica em next, que é próximo. Ele vai carregar. E o que ele vai pedir? O seu número de telefone, porque ele vai mandar um código de validação. Então você coloca aqui o seu código DDD e o seu telefone. Você pode botar um e-mail adicional. Aí você bota dia, mês e ano. Pode botar o seu gênero, ou se você não quiser colocar, você pode colocar essa opção que está escrito aqui na sua tela. Ok? E aí você aperta next. O que vai acontecer é que no seu telefone, você vai receber o código por SMS. Eu vou abrir aqui. Só um minutinho que eu vou abrir o código pra mostrar pra você como é que faz. O meu telefone é um Android, não é um iPhone, tá? Então como o Android já conversa com o Gmail, porque ele usa a conta do Gmail, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou olhar aqui em mensagens. Pra pegar o código de verificação. Eu ainda não recebi meu código de verificação. Às vezes ele demora um pouquinho. Ok? Ok? O que vai acontecer quando você receber o seu código de seis dígitos, você vai colocar send, enviar. E o que vai acontecer é que ele vai abrir pra você a tela do Gmail. Vai abrir pra você a sua caixa de entrada com o seu endereço de e-mail. Eu ainda estou aguardando que ele enviar pra mim o SMS. Como eu ainda não recebi, o que eu vou fazer? Eu vou apertar em back. Vou colocar aqui o número de novo. Ele salvou ali meus dados de mês, dia e ano. E eu vou pedir pra ele mandar de novo. E aí E aí E aí E aí Pronto, chegou. Aí eu aperto Verify, que é para ele verificar. Ele está dizendo que o meu código está errado, porque ele acabou me mandando o antigo que eu estava esperando e o novo. Então, caso isso aconteça, você pode pedir para voltar e ele enviar um novo, ok? Pronto, eu consegui verificar o código de seis dígitos e aí ele está abrindo o meu e-mail. Ele me diz todos os termos de privacidade, enfim, tudo que eu tenho que concordar aqui da forma como ele funciona, eu clico aqui em I Agree, eu aceito. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui a minha caixa de entrada do Gmail. Só um pouquinho que ele está carregando. Ele está demorando um pouquinho porque o sinal de internet influencia no carregamento dessa página. Se você olhar aqui do lado esquerdo, no inferior aqui, aguardando mail.google.com, ele aguarda o servidor. Portanto, aqui você pode ir pulando esse pequeno tutorial que ele vai passando e aqui é a sua caixa de entrada. Se você quiser seguir a instrução de como ele funciona, você pode seguir na tela. Mas essa aqui é a sua caixa de entrada. E a partir de então, esse é o seu e-mail para você usar na sua empresa e você pode usar na sua página do Instagram, do Facebook, no seu Google Meu Negócio. Fica sendo o seu e-mail corporativo. E aí E aí E aí Obrigado.